Um homem de 45 anos, investigado por estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 10 anos, foi preso pela Polícia Civil de Nova Bandeirantes, a 980 quilômetros de Cuiabá. A prisão dele ocorreu no domingo, 27, e foi divulgada nesta terça-feira, 29. A Polícia Civil investiga o caso desde a comunicação do crime, feita no dia 21 de fevereiro deste ano. A mãe da vítima denunciou que a menina, e outras crianças, sofreram abusos sexuais praticados pelo aposentado que é deficiente físico. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito usava aparelhos celulares com conteúdo pornográfico para incitar a sexualidade das crianças. Ele tem TV a cabo e utilizava deste recurso para chamar crianças para assistir filmes e desenhos no quarto dele, local em que ocorriam os abusos sexuais. As investigações apontaram que o suspeito utilizava da proximidade da sobrinha dele e a amiga dela, que é vizinha, para aliciar as crianças oferecendo balas, dinheiro e presentes. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito que foi deferida pelo juiz Bruno Cesar Singulani, da comarca de Nova Monte Verde. Em posse da ordem judicial, os investigadores realizaram a prisão do suspeito, bem como a apreensão de diversos CDS. A Polícia Civil representou pela prisão de diversos CDS.